Padre Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Daniel não se prostrou para Nabucodonosor, nem Sadraque, nem Mesaque e nem Abednego. E nem Moisés se prostrou para Faraó. Diferente da minha geração hoje que se prostra para não perder o cargo, para não perder a agenda, para não perder seguidores. Eu reparo em alguns pregadores que eles só pregam mensagens positivas. Eles não pregam mensagem negativa. Jesus pregava todo tipo de mensagem positiva e negativa. Ele diz que no mundo teria aflições, mas também teria momentos bons. Mas esses pregadores de hoje só pregam coisas boas. E essas igrejas lotam de pessoas. Estão cheias de pessoas, porque falam o que eles gostam. Estão lá em Timóteo, que essas coisas iam acontecer. Pegue esse vídeo e compartilhe. Amém.